Tchu Tu-do-tu-tu-tu-tu Giu-tu Tu-do-tu-tu-tu Giu-tu Tu-do-tu-tu-tu Giu-tu Tu-do-tu-tu Giu-tu-tu Giu-tu Tau-sã-超 Franken Outros com o sol implorar, mas você irá lembrar de mim Do azul até o fim, se fobiar vai se perder Nos meus olhos azuis, vai lembrar de mim Lembrar de mim até o fim Lembrar de mim até o fim Na ponta da lamina, os números sobem Capa vermelha, o sangue não marca Pode ser o teu fim, mas é só um dia, mais um pra mim Adeus mundo velho, bem-vindo descanso novo Quando perceber, é mais um azul, azul do carnesim Alguns vão só sangrar, outros vão só implorar Mas você irá lembrar de mim Do azul até o fim Se fobiar, vai se perder Nos meus olhos azuis E vai lembrar de mim E vai lembrar de mim Até o fim É o teu último dia Mas para mim, é só mais um qualquer pra mim Azul, carmesim Descanse bem, não é nada pessoal Não é algo instrumental Sobre safirar o sangue escorra Mas é azul no carnesim Vai se lembrar lá no além Olhos azuis, relance no afim Azul no carnesim Alguns vão só agonizar Outros vão só implorar Mas você irá lembrar de mim Do azul até o fim E aí Olha que aqui me pôs ver Eu também não fui derrotário